Música Sou um brasileiro Qual é o meu nome? Afinado Talvez Mais elegante O que 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 faz meu Fernando As feridas já pecaram E o saco ao cuidado Gosto de mal Fica para a noite curar Vai te dar sofrente Pra acampar a sua fúria Soaria muito tempo Seria desentregado Você chegou agora Já queimou no ferrado Provação importante Fazer um suco e calo Lá no norte meus amigos Foram todos alacados Não dá tudo uma boa 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 No mundo brasileiro Fora é o meu mundo اس Grossar o seu rei Faz criar elevante Cê que quê que 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 é que 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 Mê que 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 de место errado as meninas já chegaram e esta tua cuidado bota um secretário pública vai na sua vida vai na sua frente Vai acabar tua conta Tá tudo numa boa? Tá tudo numa boa Não tá nada, não é só Tá tudo numa boa Não tá nada Não tá nada é só uma boa Obrigada.